Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer esse coelhinho de pompom, olha só como ele ficou aqui, né, de ladinho, aqui atrás coloquei esse lacinho, tá? Esse coelhinho eu vou estar fazendo ele pra colocar na minha mesa posta da Páscoa, tá? Mas você pode fazer ele pra colocar onde você quiser. Ele é super fácil de fazer, vamos lá? Então, pessoal, pra fazer o nosso coelhinho, a gente vai precisar de tesoura, régua, uma caneta também pra fazer esse moldezinho aqui, que eu vou explicar pra vocês, a lã, tá? Olhinhos, eu vou usar esses aqui. Confesso pra vocês que eu acho que poderia ser menor, tá? Mas vai dar certo com esse tamanho, que é o que eu tenho, tá? Esse botão, ó, é um botãozinho, se vocês estão vendo pra vocês verem, é um botãozinho, mas eu vou fazer ele de nariz, tá bom? Feltro pra fazer a orelhinha, tá? Um lacinho, que eu já fiz com a fita de gururã, essa fitinha aqui que eu usei foi de 2cm, e esses dois moldezinhos aqui. Esse molde aqui, que eu utilizo pra fazer o pompomzinho, eu fiz ele num papelão com a medida de 14 por 8. Então, eu fiz um retângulo de 14 por 8, e aí depois eu marquei aqui o meio dele, no 4, né, passei uma linha até a metade, cortei essa linha, eu não só cortei e fiz um corte assim na linha, não, eu fiz dois cortes pra ele ficar mais abertinho um pouco, e aqui eu furei, tá? Pra ficar com um buraquinho. Aí a gente vai usar esse molde pra fazer o pompom, e essa orelhinha eu fiz na mão mesmo, você pode tá fazendo na mão desenhando, ou você pode tirar na internet, tá bom? Se você preferir. A minha, ela tem 6cm de altura aqui. Então, é a primeira coisa que a gente vai fazer é os pompons, tá? Pra fazer o pompom desse tamanhinho aqui, eu vou utilizar esse molde, que eu já mostrei pra vocês, e aí eu vou pegar a minha lã e dar 100 voltinhas nele, tá? Pra depois a gente amarrar. Então, vamos lá. 2, 3, 4... Prontinho, olha só, eu dei 100 voltinhas aqui nele, tá? E a gente vai puxar toda essa parte pra cá, pra ficar em cima desse corte que a gente fez no molde, tá? Ó, vai ficar aqui. E eu vou pegar um pedacinho de linha, que eu já cortei, vou passar por aqui, tá vendo? Esse buraquinho que a gente fez. E aí, ó, ele vai ficar saindo de um lado e do outro, tá? Vou pegar aqui de um lado, passar por aqui, por baixo desse moiozinho aqui que a gente fez, né? Vou passar aqui por baixo e do outro lado do mesmo jeito. Vou passar por baixo desse. Pronto, ele vai ficar assim. Você coloca essa tirinha aqui bem no meio, aqui também bem no meio. Vou pegar um lado dela, ou tanto faz desse ou desse. Vou passar por aqui, por esse corte que eu fiz e trazê-la aqui pra frente. Ela vai ficar as duas aqui, tá? E aí, eu vou dar uns 2, 3 nozinhos bem apertado, tá? Pra poder formar o nosso pompom. Depois que você der o nó, a gente vai tirar aqui do molde, tá? E aí, vamos cortar dos dois lados do nosso pompom. Dessa forma aqui, você põe a tesoura aqui e corta. Ok? De um lado e do outro. E aí, depois que você cortar ele, você vai só ajeitar, se tiver necessidade, pra que ele fique todo no mesmo tamanho, tá? Ele fique bem redondinho, ok? E aí, eu já fiz esses aqui. Olha só, eu fiz esse e esse. Todos os dois eu fiz nesse mesmo tamanho. Só que esse aqui eu diminui pra fazer a cabecinha do coelhinho. E esse aqui, maiorzinho, vai ser o corpinho dele, tá bom? Então, outra forma de fazer o pompom é nos dedos. Você também pode estar fazendo nos dedos, tá? Você pode fazer assim, ó. Dar as voltinhas aqui, por exemplo, nos 4 dedos. Deixar uma aberturinha aqui no meio. Pegar a fitinha do jeito que eu fiz. E aqui, você não vai precisar passar em outro. Você vai colocar só a fitinha aqui e amarrar, tá? Eu vou fazer agora, só que eu vou fazer com dois dedinhos. Porque eu vou fazer pequenininho pra fazer o rabinho dele. Pronto, ó. Não confei direitinho, mas eu acho que eu dei umas 50 voltinhas aqui. Vou tirar um pedacinho aqui, tá? E vou... Ah, não. Tem que fazer do mesmo jeito sim, né? Deixar um pedaço maior. Vou passar ele aqui, ó. Já vocês vão já entender. Vou passar ele aqui, tá vendo? Ó, ele tá aqui. Tá? Tenho que pegar também essa outra parte de baixo. Passo por aqui. Certo? Pego essas duas partes. Mesmo jeito que eu fiz lá no papelão. Tenho que prender essa parte e essa. Depois eu vou pegar os dois fiozinhos e dar um nozinho. Passo um por aqui pra ele secar os dois do mesmo lado. E dou uns dois a três nozinhos, tá bom? Prontinho. Os pãozinhos estão feitos. Cabeça, rabinho e corpo. Tem esse lacinho aqui que eu já fiz, né? Mostrei pra vocês. As orelhinhas eu cortei todas quatro no mesmo tamanho. E aí, depois que eu fizer isso, eu venho aqui na... Que vai ficar na parte de dentro. Que vai ser a rosa. E dou uma diminuída nela. Tá? Pronto. Que daí ela vai ficar assim. Agora a gente vai começar a mão... Não sei se na lista de material eu falei pra vocês que a gente ia precisar da... Da cola quente, tá? Então, primeira coisa, vamos colar aqui a orelhinha. Essa partezinha menor aqui dentro, nessa maior. Tá? Você cola bem no meio dela. E aí, depois, a gente vai colar nossos pompons. Tá? A gente vai pegar aqui, ó, o corpinho. Vai pegar a parte da cabecinha. Cola aqui, tá? Vou passar bastante cola. Vou colar minha cabecinha aqui, mais ou menos, em cima. Tá? E vou colar o meu rabinho aqui. Ok? Mais ou menos aqui. Depois, se você achar necessidade, em algum local que precisar cortar, você pode estar cortando pra ajeitar mais as bolinhas também. Então, pronto. Depois que eu fizer isso, vou montar a cabecinha, né? Vou pegar aqui a orelhinha. Vou colocar um pouquinho de cola aqui, só pra ela ficar com leve curvatura assim. Tá vendo? Com esse detalhe aqui. Acho que vai ficar legal. Prontinho. Depois que a gente fizer isso, eu venho aqui na cabecinha, vejo qual o melhor local. Vou passar um pouquinho de cola de um lado, um pouquinho do outro. Vejo o melhor local aqui. E vou colar a minha orelhinha. De um lado e do outro, tá? Mais ou menos aqui em cima. E pronto. Aí, assim, eu vou colar os olhinhos. Os olhinhos, gente, olha, ele vem tipo um parafusinho assim. Eu cortei com a tesoura. Achei que vai ficar melhor pra colocar. E aí, eu vou colocar os olhinhos. O narizinho, né? Aqui. E esse lacinho que eu vou colocar aqui no pescocinho dele, dessa forma aqui. Tá bom? Tá bom? E tá prontinho o nosso coelhinho. Olha só como ficou aqui, né? O rabinho. Se você achar necessidade, você pode colocar mais um pouquinho de cola. Coloquei esse lacinho aqui nas costinhas dele, no pescoço, né? Tá? E aqui, ó. Ficou dessa forma aqui na frente. E é isso, gente. Em algum lugar, ó, que tenha ficado um pouquinho maior, você vai e corta. Ajeita ele todinho. E tá prontinho o nosso coelhinho. Eu adorei, olha só. Achei que ficou muito lindo. E aí, você pode utilizar ele pra colocar onde você quiser, tá? Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, tá? Compartilha esse vídeo. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Não esquece de clicar lá no sininho, que tem do lado da palavra inscrito, tá? Pra você receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.